Ruas com menor movimento e portas fechadas. Este foi o cenário em todo o Brasil por vários meses durante a pandemia. Diante da realidade, o que se pensa é desemprego em empresas com pouco crescimento. Mas isso não foi o que aconteceu em alguns setores de acordo com o levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, com base em dados do Ministério da Economia. Os dados mostram que as micro e pequenas empresas foram as responsáveis por 91% dos empregos gerados em julho no Estado. A retomada da economia proporciona a necessidade de você começar a produzir novamente e começar a prestar novos serviços. Então, esses são os fatores que vão puxando o processo. E, obviamente, as empresas que estão preparadas, que se prepararam para isso, ou que estão observando o comportamento do mercado, são as empresas que primeiro reagem, que primeiro buscam. No mesmo mês, o Paraná teve saldo positivo de 13.241 novas vagas nos pequenos negócios. Isso representa mais de 90% dos empregos gerados entre empresas de todos os potes. O setor de serviços, um dos mais afetados pela pandemia, foi o segmento que liderou as contratações nos pequenos negócios, com mais de 5.500 novos postos de trabalho, seguido pelo comércio, com pouco mais de 3.400. Indústria e transformação, com aproximadamente 2.600. E construção, com cerca de 1.400 contratações. No mês, todas as áreas dos pequenos negócios tiveram saldos positivos. Com a necessidade de ficar em casa, quem aproveitou foram os setores de tecnologia de informação e moveleiro. Nesse caso, o setor de moveleiro foi beneficiado em função de que as pessoas acabaram voltando para os seus lares, acabaram percebendo necessidades e, por isso, acabaram optando por investir nos seus lares. Isso fez com que o setor fosse aquecido. Foi exatamente a experiência vivida por esse empresário de Francisco Beltrão. Ele possui uma loja de materiais de construção na Cidade Norte há cerca de seis anos. Lá em março do ano passado, ele inaugurou uma nova loja no bairro Padre Urico. Mas veio o decreto pedindo para que os comerciantes fechassem as portas. Ao reabrir, alguns dias depois, o empresário teve a certeza de ter tomado a decisão correta. Aí valeu muito a pena ter aberto uma segunda empresa em tempos de pandemia. Durante a pandemia, a empresa aumentou em 50% o quadro de funcionários e percebeu uma mudança importante nos consumidores. Aumentaram as vendas à vista. Com isso, é mais dinheiro que circulou e contribuiu para a realidade do setor. Hoje está aquecido. Embora teve bastante aumento de preço, acho que é generalizado, não é só na construção civil, em todos os setores houve aumento de preço, mas hoje está bastante aquecido. Quem precisa de pedreiro está com dificuldade de conseguir, quem precisa de material. Muitas vezes, se a gente não se planeja com um pouco de antecedência, alguns materiais ainda têm um pouco de dificuldade de entregar. Se eu deixo acabar meu estoque de piso, por exemplo, eu levo três a quatro meses para conseguir repor. Então, a gente muitas vezes precisa antever a demanda, planejar o que vai acontecer daqui a quatro meses e se antecipar já para garantir a oferta. Com uma venda assim, com um mercado dessa forma, se pensa em novas contratações? Sim, sem dúvidas.